A minha coroa lá do céu me vendo E eu na correria pra entregar Sua goma que ia ser linda no quadro já Mas não deu tempo, nem deu te mostrar Mãe, lancei uma frota de automóveis Meca, um Jaguar, vela, uma Porsche Seu filho tá cheio de malate pra gastar Mas não deu tempo pra nós desfrutar É, pra chegar até aqui Vários tentam me parar Mas eu nunca desisti Mãe, fui buscar Hoje eu vou comprar Viz várias peças da Lala Você que me ensinou sempre assim Mãe, é, pra chegar até aqui Vários tentam me parar Mas eu nunca desisti Mãe, fui buscar Mãe, fui buscar Hoje eu vou comprar Viz várias peças da Lala Você que me ensinou sempre assim Mãe, é, pra chegar até aqui Vários tentam me parar Mas eu nunca desisti Mãe, fui buscar Mãe, fui buscar Mãe, fui buscar Mãe, fui buscar Vou buscar Minha mãe te ama Mãe, fui buscar Eu não vou parar Tchau 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 Obrigado.